Fique ligado no futebol! Esporte em Cristal envia proposta para contratar Vitor Jacaré, ponta do Bahia. O jogador é um pedido do treinador Anderson Moreira, que disputará a Libertadores pela equipe do Peru. Santos negocia a contratação de Igor Silva, lateral-direito do Oriente. O brasileiro está no futebol europeu desde 2016. O Cruzeiro é o único clube que fez proposta para o volante Fernando. A Raposa guarda o jogador resolver sua rescisão de contrato com o clube espanhol. Lucas Perri, a caminho do Lyon, o Botafogo tem interesse em João Paulo dos Santos. O clube carioca fez sondagem e assina com uma proposta caso o goleiro e o Peixe decidam pela saída. Grêmio recusou proposta de 1 milhão de euros do São Paulo pelo atacante Ferreirinha. O clube gaúcho bate o pé e segue exigindo 1 milhão e meio. A Finha recebe sondagens de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita, mas avisa ao Barcelona que não quer ser negociado. O atacante brasileiro está adaptado no clube e na cidade e tem um sonho de ser campeão da Champions League pelo time catalão. Nicolás Larcamão, ex-Leon, é o novo técnico do Cruzeiro. O contrato vai até o final de 2025. Carelli é oficialmente o novo técnico do Santos. O Corinthians iniciou as negociações com o zagueiro Caetano para renovar seu contrato. O defensor já havia estendido seu vínculo com a equipe Alvinegra até o final de 2024. Internacional negocia a contratação de Gabriel Verón junto ao Porto. Fora dos planos dos dragões, o atacante pode ser cedido ao Colorado, mas as partes ainda negociam o valor de opção de compra.